Ah, cafezinho muito bom Tamo de volta aqui no Days Gone, rapaziada Missãozinha nova aqui? Tem? Não tem, né? A gente já vendeu algumas recompensas aqui? Vamos ver o que a gente tem aqui, mano Ah, tem. Eu queria perguntar, você... Ah, não vou perguntar merda nenhuma não, Dicano Vamos ver as paradas que a gente tem aqui Ver se dá pra mexer alguma coisa na moto Deixa eu ver aqui Uh Isso é tudo que eu tenho agora Ver tudo aí, dá uma olhadinha aqui, ver se... O que dá pra colocar Não precisa de nada no momento, mano Na verdade, precisa sim, disso aqui É, não dá pra colocar ainda Então vamos embora, já vamos chegar numa missãozinha aqui Que eu nem lembro o que eu tenho que fazer, mano Vamos nessa aqui primeiro Alguns ninhos no caminho A gente vai começar a fazer alguns ninhos aí E aí, sargento? Cadê minha moto? Caraca, a moto tava do meu lado e eu não vi, mano Cabo 101 Sargento O último episódio ficou longo pra caramba, né, mano? Pode deixar Eu ainda não tive tempo de editar Mas eu acho que... Talvez eu dê uns cortezinhos nele, mano Mas vamos ver, vamos ver Deacon, você tá aí? Deacon? Tô aqui Eu sei que a gente tem muito pra conversar Senhora? Este é um canal privado Deacon? Ok Eu queria te dizer que eu falei sério sobre... Sobre você ter ficado aqui pra jogar Eu sei que não é fácil pra você Ficar aqui Desse jeito É, pra onde eu poderia ir? Se eu for embora, eles vão me obrigar a devolver esse boné da hora, então... Eu tô começando a gostar desse boné, tipo, na real Caraca, mano Ok, beleza Hum, eu preciso voltar ao trabalho Fermento de algum pouco Quase lhe atrozia de placas de um petre Ok Guarda umas proteínas virais pra mim Pra andar por aí Abre o apetite Vou fazer isso Desligo Capitão Corey Aqui é o cabo Russell Responda Recuar Caralho Anda Vocês ouviram ele? Recuar Recuar Próxima situação Senhor A gente tava buscando suprimentos Tentando chegar a Chimult E temos de cara Qual maior horda que você já viu Caralho Anda logo Porra Anda Você domina o cabo Cabo Escuta com atenção Tira seus homens daí Não estamos prontos pra combate, entendido? Sim, senhor Não precisa dizer duas vezes Desligo Anda logo Vai, vamos Estamos recuando Vamos Vai, vai, vai Tem uma manhã de jogar entre os dois ninhozinhos Assim, pegar fogo nos dois, ó Tem aquela horda lá que a gente viu, né, mano A primeira saída que a gente deu lá com Com o Capitão Curry Tentar fazer aquela horda lá também Acho que esse é o lugar Hora de procurar uma sílica Aqui em cima, talvez Acho que consigo subir aqui O bloco tá cheio de largatichas ali, né Tua porra Pisei na pata do cachorro, mano Me falou algum susto, tio Olha aí, criançada Hora do recreio Nossa senhora, mano Recompensa Esse país é Uma lojinha de família Nossa, daqui, né, mano A brincadinha aqui é abusada, né, velho Não, não tá aqui Beleza Vai ter uma horda perto aqui? Pois é, deve estar aqui em algum lugar Tá aí a sílica Olha só Sílica, isso serve Alguém não conseguiu estacionar Caralho Isso Isso Ok Estaciona em outra vaga Dá pra usar isso aqui Já chega Ainda tem bateria, né Depois de tanto tempo parado o carro, mano Beleza Já pegamos aqui A gente precisa salvar o Wade agora Nossa, olha essa zona de felicitação, mano Acho que essa aqui ainda não dá pra pegar, né Ou já dá pra pegar esse negócio da Nero aqui Acho que ainda não dá Tem uma missão específica pra gente pegar esse aqui, ó Fim do mundo Tá, vamos Tentar salvar esse boçal desse Wade Taylor, né Wade, Taylor Eu consegui a sílica que você pediu Cabo St. John, eu tô na escuta Tô numa reunião com o Tenente Weaver Cabo St. John, quando vai fazer mais serviços pra mim? Eu não sei, eu... Weaver Cabo, entre em contato comigo quando voltar à ilha Câmbio, desligo Puta que pariu Weaver do caralho O que ele tá aprontando? Doutor, tá aí? Aqui é o Cabo St. John, chamando o Doutor Jimenez, responda Ah, St. John, como tá o braço? Bem A pomada Isso, quem decide, senhor O Tenente Weaver Eu conheço ele tão bem quanto o resto dos oficiais Por quê? Sei lá, eu só... Eu ando fazendo umas missões pra eles, pra ele e pra Tenente Weaver E só... Só... Parece que ele... Sei lá, ele fica em cima dela o tempo todo e eu não gosto disso A Tenente Weaver A Tenente Weaver sabe se cuidar Escuta aqui, St. John O Coronel tolera um certo nível de provocação entre os oficiais Se eu fosse você, não me meteria nisso Beleza, doutor Aí não se preocupa com o Tenente Weaver Ele não é nenhum santo, mas já conheci piores Desligo Boa noite Cabo St. John, entre em contato comigo no centro de comando Coronel Garrett Sim, senhor Estou a caminho Desligo Beleza Vou destacar a caminho o quê, mano? Coisa melhor pra gente fazer aqui Quer dizer, melhor não é, né? Mas tá mais perto Não é mais perto nada Um quilômetro de distância Puta que pariu É, tem uma missão aqui do... Tá, tem... Missão do Coronel Dá pra entregar isso aqui pra Sarah Isso aqui que é o discurso que... Que ele faz, né? Tem outro ninho ali Não sobrou muita munição Caiu Interroga Puta que são vários, hein, mano? Sim Lá no meio dos dois, assim? Como que não pegou no de baixo, mano? Nossa, o Estrela Cadente passou lá atrás, mano Tô sentindo o cheiro Será que a gente matou... Pegou um bagulho da Nero Na casa das lagartixas? Pô, os bichinhos aqui Arrancou vida, hein, tio? Aqui, vamos todos os ninhos Tá suave Pegar as coisas aqui e sair fora, mano Quantos vagabundos vocês mataram hoje, hein? É, dá pra saber só de olhar Mas de novo, esse cara aqui A gente não ajudou várias vezes lá E mandando ele pro Lago Lost, mano Lago Diamond? Acho que eu vou mandar pro Lago Diamond, mano No Lago Diamond tem um acampamento da milícia Pergunta pelo Capitão Corey Ah, eu já era Puta que pariu Saca Esse cara vai fazer o quê? Ele vai andar no céu ali Olha lá Diz pra eles que foi o Dicom Ele sabe Abaixa a cabeça e corre Pegar uma muniçãozinha aqui nesse carro da polícia, mano Tá quase zerado Aproveitar pra pegar uma engrenagem também Não tem nada como sucata Engrenagenzinha top E vamos pegar combustível, né, mano? Não tem porquê não pegar, né, mano? Do lado do negócio Tem essa torre aí também Porém, mano A gente não vai ali agora, não Sempre bom ir abastecer na moto, mano Você tá é doido, mano Do nada 500 bichos aparecendo, né? Puta que pariu, velho Tudo se aproveita Um gole de café esperto E aí O que é isso? Esse moleque se enfiou, né, mano? Olha o rolê que eu tô tendo que dar pra tentar achar esse boçal, velho. Olha o rolê que eu tô tendo que dar pra tentar achar esse boçal. Vou sentar o dedo na fé da mãe. Vamos lá. Não desista isso. A gente não terminou. Diz pra gente onde fica o acampamento e talvez a gente te deixe vivo. Vai se fuder. Derruba ele! Acho que ele não tá ouvindo a gente. Vamos ver se a gente resolve isso. Você vai morrer. Não vou falar merda nenhuma. Anda logo. Corta eles. Pera, 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 pera. Eita, virou o Van Gogh. Alô! Tirem ele da minha frente. Minha orelha, porra! Caralho! O que você acha? Talvez a gente entregue isso no acampamento militar. Ganhar créditos. Deve ter um colete da SWAT, mano. Jesus Cristo. Eu tô indo, Taylor. Aguenta aí. Taylor também é um otário, né, mano? Digo também, porra. E aí? E aí, rapaziada? Não, mas... Ele matou ele! Ele matou ele! Ele matou ele! O que? Segura ele! Eu vou recuar! Uma! Não! Vamos lá! Não! Foi o último. Eu preciso achar uma entrada. Resolvido. Não, não! Cara, não! Não vou! Não, merda! Como é que você tá, Taylor? Ai, quer saber? Pra ser sincero, eu já tive melhor. Ok. Jesus. Nossa senhora! Pega isso, segura a contracabeça. Isso. Agora eu quero que me espere aqui, tá? Eu vou chamar o Capitão Corey pelo rádio. Ele vai mandar alguém pra te pegar, beleza? Tá legal, cara. Valeu. Beleza. Caralho, esse moleque é doente, mano. Vai acabar fudendo nós. Ainda. Tirabilidade. Isso aqui é o que? Hum... Depois eu vou colocar aquele de não consumir bagulho enquanto recarrega, né? Foco. Aqui é o Corey. Tô com a Tenente Whittaker analisando o seu progresso. Cabo, eu disse ao Capitão Corey que você é uma ajuda imensa. Não sei o que faria sem você. Bom, obrigado. Que bom. Não foi por isso que eu entrei em contato, Capitão. Ele tava com o carração pro cachorro, mano. Bem perto da estrada South Rim. Saqueadores. Tão perto da ilha? Não. Escuta. Não, 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 não. Eu dei um jeito nos putos, mas temos um homem ferido. O soldado Taylor. Eles cortaram a orelha dele fora. Jesus, ele tá bem? O soldado Taylor. O que ele tava fazendo lá? Ele... Sim, ele vai viver. Não, não, não faço ideia do que ele tava fazendo aqui. Eu preciso que mandem o doutor... O Capitão Jiménez e alguns homens pra buscar ele. Eu vou passar as coordenadas. Vou pra lá agora mesmo avisar ele. Desligo. Ele tava aqui do lado puxando um potinho de ração, tadinho. Ele tava querendo ração. Tá, vamo continuar aqui então. Ahn... Não sei por que eu tô vindo pra esse lado, velho. Esse ponto do bagulho da ponta na era que não dá pra pegar. Já pegou lá de cima. Só tem que entregar os trabalhos agora. Dá pra fazer uma viagem rápida. Mas eu quero dar uma olhadinha pra ver o que que tem aqui, manos. É. Acho que tem o penúltimo ponto da Nero. E tem uma horda ali onde tem os trens. Se eu não estou enganado. Outra unidade médica móvel. Bom, preciso dar um jeito de entrar. Ver se tem... Se tem um outro injetor. Que dá pra pegar aqui. Não, 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 não. Nossa, partiu Ficou a cabeça fora, mano Então, abastecer a moto Abastecer essa moto Mano, o cachorro tá tentando pular e pegar o fio do controle, mano O bicho tá como? Bagunceiro Vou pegar isso aqui Vou jogar isso aqui atrás aqui, né? Que isso? Por que ele não jogou? Isso, deixa lá pra trás Tá, beleza, vamos quebrar alguns negocinhos desse aqui Uma horda ali, se tiver ali, eu vou enfrentar ela, mano O bagulho daqui a gente tirou, tirou, beleza E a horda tá ali porque já deu pra escutar ela Tava precisando Pronto Isso, agora vai rolar Ok Vamos ver o que temos aqui Um injetor A Nero tinha altas paradas legais É melhor prevenir Outro daqueles micro-gravadores O que aconteceu aqui? Eu vou encher munição rapidão, mano A gente terminar de escutar o negócio Porque ali Ah, eu já escutei a horda, no caso Eles não conseguem entrar aqui Estamos seguros Merda O gerador Estamos em combustível Não tem energia Não tem energia Merda Merda Calma Vamos ficar bem As portas Colocamos Colocamos elas na trava de emergência Nós Colocamos Não dá pra ver Jesus O que a gente faz? Não sei Eu Primeiro Mas Faz comigo Primeiro Até aqui Não posso Não posso Deus ajuda a gente Beleza, vamos correr agora Hora do show Essa horda não é tão grande, não Enfrentou aquela gigantesca Em alguns vídeos passados Mas horda é horda, né, mano Não pode abaixar a guarda contra elas, não Uma light machine dessa, mano DM4 que a gente tá usando E essa pistolinha secundária também As hordas começam a ficar até mais fáceis Quando a gente pegar as armas que eu tô querendo ali no coronel Então, meu amigo Corridão, foco Isso que não pode acontecer, ó Essa light machine aqui com carregador estendido é uma maravilha, né, mano A gente mal usa a M4 Taylor Como é que você tá, parceiro? Como eu falei, cara Eu já tive dias melhores Acho que parou de sangrar Não, não Não parou A ajuda tá a caminho Aguenta Tá muito bonzinho, hein, Deacon Já tô me sentindo meio inútil, sacou? Eu tô bem, sério Vou passar na enfermaria mais tarde Pra ver como você tá É, eu já vi como é lá Bem confortável Bem melhor do que ficar aqui fora Essa horda é grande sim, mano Essa horda é grande sim, mano É, eu já viro É, fica correndo aí Não, não, não Não, não É, fica correndo aí Isso que esses caras atirando aí, véi Caralho, achei que era pequena horda Que a gente abagaçou lá no começo, mano Ah, você tá de brincadeira Retardada do caralho É sério isso, mano? O senhor da puta lá vem e me seguiu e fez essa merda, mano Vou pegar munição Vou carregar as armas Olha que louco a animação, mano Olha que louco a animação Que pariu, hein São infinitos esses caras, velho Beleza, acabou as hordas Quer dizer, a horda, né Caralho, mano Essa aqui foi difícil também, velho A outra foi maior, mas essa aqui também foi muito grande, mano Vou botar e recoletar todas as orelhas, né Acabou até meu café, mano A granada, né Tem um lobo infectado aqui Acho que tem pra investigar Tá aqui em cima Louco essa treta, hein Fazer atratores, mano Esses atratores são bons Tem carro da polícia aqui Vamos pegar muniçãozinha Aquela famosa luteada, né, mano Sucata Sucata, munição Coisas pra bomba e molotov Momento de desespero Que a gente sente falta desses itens, tá ligado? Então eu sempre tento pegar o máximo que eu conseguir, mano Sucata já tá de boa Não sei se eu já deixei a moto abastecida Eu só sei que aí só falta um ponto danero pra fazer Pode até ver, ó Ou um ou dois, mano Eu não sei se é... Acho que às vezes tem até mais, mano Eu falando que é o último Mas deve ter mais uns dois ou três, mano Sem ponto de habilidade A missão Esse aqui não dá pra gente Até dá pra gente fazer Mas eu não vou lá agora, não, mano Tem uma missão que a gente passa por aquela parte ali É mais fácil a gente ir quando a gente estiver em missão Vamos fazer uma viagem rápida para lá Bora Bora, bora, bora Caraca, eu mal comecei o vídeo, mano Hoje só vai dar pra gravar esse episódio Eu mal comecei o vídeo Já tá com quase Quarenta minutos De gravação aqui, no caso Isso aí tá a missão do... Ah, sai da frente, hein, mulher Trabalho em andamento, mano Ah, aqui Encontra o alvo da recompensa Ah, aquela menina, né, mano Tá, tem encontro, mas Vou subir ali pra ver esse negócio aí Ver se a gente ganha um XPzinho aqui, mano Vamos ver qual é que é disso aqui Acho que é o coronel falando balela, né, mano Isso aqui dá pra pular Vou acabar pulando, guys Se não ganhar XP A gente nem perde tempo aqui, não, mano Ganhou, hein, cuzão Quando tiver, vão vir ver e a gente já pula O coronel só fica falando coisa lá, meio Inventando algo da Bíblia Alguma coisa assim Bom, tem uma missão pra fazer aqui Da Sarah Levar a sílica pra ela, né Weaver, eu juro por Deus O que foi? Tá com medo de concorrência? Sai daqui! Algum problema? Senhora? Só uma discussão amigável Soldado Tenente? O que foi aquilo, hein? Nada, é só O Weaver acha que a solução pra qualquer problema é tacar fogo em tudo Foda-se ele É, foda-se ele aqui Obrigada Não, não O que foi agora, Tim? Agradeça, não agradeça Toda vez que você agradece, você me bota pra fora com uma merda de formulário de pedido Uma merda? É isso que você pensa disso tudo? Que tudo que eu faço aqui é uma merda? Não Claro que não quis dizer isso Sabe, não entendo por que você continua aqui Caralho, meteu essa mesmo, mano? Eu passei os últimos dois anos matando frenéticos Um por um, bem de perto Tão perto que dava pra sentir o cheiro da carne podre nos dentes deles Então se está trabalhando em algo que vai acabar com eles de uma vez Foda-se, eu topo Mas se você não me quiser aqui, já sabe, é só ordenar Senhora Deixe-me dar um zap esse aí, mano Olha Eu, hein Mais um ponto de habilidade Agora a gente vai colocar aquilo lá, mano Não consuma foco ao carregar a arma E vamos fazer uma viagenzinha rápida também Pra cá Pra gente localizar Aquela mina, né Da cadeia lá Corunel, eu tô no local onde ela foi vista pela última vez Você achou? Ainda não, mas eu tô vendo uma moto abandonada da milícia, então Ela não deve estar longe Muito bom, cabo Cumpra suas ordens Deixa a língua Ok, o que aconteceu? A moto quebrou e você não gostou da parte disso Você não tem como você sente Pegadas pequenas devem ser dela E seguem pra cá Ah, o que é isso? Ela deve ter largado alguma coisa O que foi que caiu, Crystal? Seja lá o que for Você queria muito achar Não queria? Ei O que é isso? Um anel? Ok Recuperei um deles Mais pegadas Por aqui O que é isso? Ah, neve amarela Tipo, caralho Quando dá vontade Dá vontade Você não tá preocupada com nada por aqui, né, Crystal? Mais pegadas Por aqui Sim, John, tá aí? Sim, tô aqui Aqui é o Tenente Weaver Dê uma olhada no meu formulário de pedido Eu tô vendo você fazer missões pra bruxa quase todo dia Tô começando a achar que eu tô sobrando Sim, sim Quer dizer Sim, sim, senhor Polistireno Você precisa de polistireno, não é? É isso mesmo, polistireno Se estiver difícil de achar Tem um caminhão acidentado na rodovia 97 Ao sul de Shemuth Embaixo de uma caixa d'água Consegue achar? Eu não Olha, eu vou achar o caminhão batido, ok? Vou te arranjar o polistireno Faça isso mesmo Desliga St. John chamando Weaver Eu... Cabo St. John, certo? Matt, o coronel tá aqui Eu tava dizendo a ele como você tem sido útil Cabo St. John Sim A Tenente Weaver Estava cantando louvores sobre você Só fazendo o meu trabalho, coronel Ah, senhor Fico feliz O trabalho da Tenente Weaver já está bem atrasado Talvez com a sua ajuda Onde é que tá? Matt, eu já disse A biologia, o trabalho que eu tô fazendo É bem mais complicado do que só construir uma bomba O Weaver tá... O Tenente Weaver está adiantado Se você não tiver progressos equivalentes Vou ser obrigado a tirar recursos daqui e passá-los a ele Estamos entendidos, Tenente? Sim, senhor, coronel Prossigam Ah, tá tudo bem Parecia que... Desculpa, eu tenho que ir Acho que eu vi alguém ali Cabo St. John Aqui é o coronel Garrett Responda Sim, senhor Cabo, sim Caiu Um assunto de máximo urgência Acaba com eles Não vai correr, hein? Ele não tá se mexendo Pega ele Ok, você tava dizendo? Cabo, sim Um assunto de máximo urgência Um soldado, um oficial Desertou Um traidor da pior estirpe Matou dois homens alistados e roubou uma moto da garagem Ele foi visto na estrada da margem sul A moto roubada tem um tanque azul Encontrei ele, Cabo Sim, senhor Vou atrás dele Cabo Traga-lhe de volta Vivo Vivo, senhor? Ele será enforcado, Cabo Um exemplo para qualquer pessoa que acha que está acima das regras da milícia Que acha que está acima das leis de... Resolvido Cara, você vive escolhendo os amigos errados Vai se foder Oh, oh Você não lembra de mim? Eu lembro de você Em cima daquele palanque puxando o saco do coronel Feito um bom soldadinho Jesus Cristo Você sabe por que eu tô aqui? Aposto que aquele puto do coronel tá querendo a minha cabeça Anda logo com isso Tô pouco me fodendo Que merda tá fazendo? Eu não vou te matar Eu só preciso dos anéis Porra, esses anéis são meus Aqueles putos roubaram eles de mim São meus Verdade, eles são seus Mas são os anéis ou a vida E aí, o que você prefere? Vai pro inferno! De nada Pronto Nossa, ele trancou a gente aqui, filha da mãe, cara Deixa eu só ver a missão do coronel aqui também Caraca, a gente sempre vem pra esse lado aqui, né, mano? Acho que já dá até pra fazer uma viagem rápida, não dá? Vou chegar perto da moto Cadê minha moto? Vou fazer uma viagem rápida, lá Vou pegar aquele XP também, mano Ele precisa Subir o nível lá, mano Fazer isso já, agora Não tem combustível, será? Tem Vambora Tá com 24 mil aqui em dinheiros, mano Coronel, senhor Me apresentando Eu vim devolver os objetos roubados Cabo Ah, sim A trabalhadora Ladra e assassina Ela resistiu muito? Sim, senhor Sim, ela resistiu Lutou igual um bicho Mas eu sei como lidar com isso Você luta ao lado da justiça, Cabo Não precisa se preocupar São pessoas como ela Mentirosos, ladrões, assassinos, drogados Todo tipo de criminoso Que causaram esse flagelo que nos aflige Não me causa tristeza a morte deles Todos eles Dispensado, Cabo Sim, senhor Eu vou voltar ao trabalho Nível 2 Maravilha Vou chamar um pouquinho de XP aqui Mas Eu acho que deu XP pelo menos Chega ali Vamos pular o negócio Vamos pular aqui, já era Vamos ali ver se tem alguma arma decente, mano Você já liberou aquela Rambo nova? Aí O que você tá fazendo aqui? Você aí Não tinha te visto por aqui antes O Lá Lá, mano Olha o que liberou aqui Olha o que liberou aqui, mano Com você que eu arranjo equipamento? Pode crer, irmão Precisa de armas? Eu tenho armas Se eu não tiver Nunca existiu O problema é que essa aqui é um pouquinho mais forte Beleza Tem mais precisão Porém, menos munição, mano Suprimentos ela tem Ah, ela vai ter depois, né, mano? Deixa eu já comprar essa aqui É, cuidado com isso aí Não vai perder um olho atirando Vai ter Bagulho pra É, melhora a pena da RPD E melhora da Da Chicago aí, né, mano? Da Chicago melhora também Ela fica com 80 tiros Ah, ok Show, show, show Cabo Saint John A gente se vê, né? Cara, eu queria te dizer uma coisa Ok Depois você fala, mano Até mais, Cabo Saint John Deixa ele conhecer nós, mano Da época que nós era motoqueiro, será? Tá, tem isso aqui Dá pra... Tá, beleza Vamos pra lá Ver se aparece alguma missão secundária Meu cachorro tá sonhando, mano Se pudesse pra eu mostrar pra vocês Eu mostraria Puxava a câmera pra baixo Na casinha dele Ô, louco Tem um cara morto aqui Que porra é essa? Ele é um dos homens do Curry Abre aí Cabo, bom dia E aí, Sargento Tchau, Cabo Quase, hein, mano Quase que deu pra upar E aí, Sargento Ok Então, gasolina O tanque já foi O quadro melhor A gente vai colocar, mano Beleza Escolhi Bom Sério? Top Isso Já foi Agora o moto tá no máximo, né? Sim Sim Exatamente Cabo, Saint John Se cuida Beleza? Isso é tudo que eu tenho hoje Tamo quase aqui também Falta 300 negocinhas A gente já upa nível 2 Nível... É, 2 Sargento Motinha tá chique, hein, mano Deixa eu só bater um ronco aqui Ver se vai surgir alguma missão de manhã Só vou descansar os olhos um pouco Pronto pra voltar pra luta Mano, agora a gente tem uma arminha também top, hein, mano Essa picadora de Chicago aqui, mano É muito top, velho Tem isso aqui também Tentei chegar nela Ah, tá Ah, tá Os copinhos, né? Interessante Dá pra fazer viagem rápida, mano? Dá pra fazer viagem rápida Mano Vou fazer isso aqui rapidão, guys Pegar os negócios ali E depois ir atrás daquele tal motoqueiro, mano Eu marquei no mapa? Eu marquei Tem chance de horda ali, hein Ali, ó Aquele caminhão tombado ali É aqui Deve estar aqui Em algum lugar Ninho pra caralho aqui, velho Ok Agora só preciso achar as paradas do Weaver Deve ter um ninho por perto Oh, que fedor Outro Isso, hora de tacar fogo Outro ninho Bora Sobe, Dica Quando a gente aprender a fazer esse Naupalm aí, mano Aquele cara tá tentando fazer Vai armar, fi Vou precisar de mais O ninho Deve ser Bem por aqui Puta que pariu, né, velho Aqui tem um tanto Quase o suficiente Só mais um pouco Ok, mais um pedaço Isso deve resolver Vou marcar o resto no meu mapa Corey pode mandar um pessoal pra buscar o resto Beleza Vamos Saí logo daqui antes que apareça uma horda Lamentadores de merda Lamentadores de merda Ele fala desse Zurubu que foi voando aí, né, mano Tá, beleza Queimamos os ninhos Tem mais ninhos ali, mano Nossa, essa bosta aqui Agora tem que ir pra lá Marcar isso aqui, então Fazer essa missão rapidinho, né, guys Vai ser outro vídeo Só vai dar pra gravar esse episódio hoje Então Vou aproveitar e prolongar ali um pouco Os caras estão atirando em mim, mano Nossa Smooth esse pouso, né, mano Meu Deus do céu Não, não, não Não, não Vai do meu caminho O que aconteceu aqui? Será que deixaram alguma coisa que vale a pena? O que aconteceu aqui, Dicon? É a gente que acabou com esses caras todos aqui, mano Agora sim Tá vazio o tanque, hein? Acho que já deu Pelo jeito eu vou ter que fazer uma viagem rápida, mano Só... Vou escolher isso aqui Fazer uma viagenzinha rápida É, não vai dar Vou ter que dar toda a volta mesmo Que merda que eu fiz ali, hein, mano? Com o lugar nada a ver, mano Beleza Eu resolvo isso Dá pra ir direto lá Depois a gente vem aqui, mano Saber Porque eu já vi aqui que já deu 58 Vai dar uma hora de gravação já, mano Vou só entregar esse trabalho aqui e já era Precisa chegar a nível 3 aqui também, né? Liberar tudo da moto lá Eu vou focar só nas missões aqui Quer dizer Vender recompensa a carne Nesse local aqui Porque A gente precisa dos carregadores estendidos, né, mano? Nossa moto tá chique Ela tá, hein? Ô, louco Ah, mano Pelo amor de Deus, velho Tá marcado na outra Ei, meu Deus do céu Patetado, hein? Bom, a gente tá com essa RPD Que é a nossa Light Machine mais nova, né? Um pouquinho mais forte Porém, ela tá com menos munição agora No momento, né? Vamos testar ela Qualquer coisa A gente vai usando a outra Até a gente conseguir um pente estendido Pra essa arma aí A M4 Eu já vou deixar de usar, né? Porque essa aqui ainda Ela é melhor Ela tem 5 balas a mais também Ela tem 55 balas no No pente A M4 Com pente estendido Ela tinha só 50 E essa Chicago aqui Que entrou no lugar da M4 Com o pente estendido Ela se torna uma arma Com 80 munições Então Merda! Ok Beleza Então, como estão indo as coisas Com a Tenente Whittaker? Como assim? Eu vejo você indo e vindo Tá fazendo vários trabalhos pra ela É, tô fazendo o meu trabalho Ok, cara Eu tentei chegar nela uma vez Quando eu era novo aqui É mesmo? Mesmo, cara A moça tem uma senhora bunda Eu curto bundas Não consegui resistir Saquei, saquei E como é que foi a coisa? Não foi muito bem No caso, ela me jogou no chão Tentou quebrar a porra do meu braço Escuta Fica esperto com ela Aquela mulher é fogo Beleza, eu vou Vou lembrar disso Ah Precisa de algo mais? Ah Não Mas pega isso e vem comigo Ela tem uma bela bunda Mas tem mesmo Isso a gente tem que concordar com ele Ah, meu Deus do céu, velho Não acabou a missão ainda Teste Molotov de Napalm com o Weaver Olha, o poliestireno é um hidrocarboneto aromático Enquanto a gasolina é formada de hidrocarbonetos alifáticos simples Tenta pronunciar isso Enfim, misturando os dois Todas essas cadeias moleculares se quebram Formando ligações covalentes Bom, claro Todo mundo sabe disso Isso, meu amigo É um Molotov de Napalm E é com ele que vamos ganhar essa guerra Quando eu finalizar a fórmula Essa parada vai ficar mais quente que o maçarico Sabe como isso é quente? É, eu faço ideia Eu trabalhei numa oficina Quer alguma coisa? Não, cara De boa Quase lá, caralho Kabum Vai explodir e queimar, meu filho Meter isso no cu deles Doidão, né, mano? O cara errado encontra o ladrão aqui, né? Mas isso vai ficar pro próximo episódio, rapaziada Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Ativa o sininho pra não perder os próximos E tchau Até o próximo vídeo Legendas por TIAGO ANDERSON